e fala galera beleza gente pessoal hoje eu vim com uma dica infalível para vocês de forma de uma adubação orgânica que vocês podem fazer na casa de vocês para regar as plantas as verduras e vocês aqui pessoal que é isso aqui isso aqui é eu pego a casca do ovo boto para secar e trituro faço uma farinha da casca do ovo aí pego duas colher dessa coloco dentro de um vasilhame desse de garrafa pet duas colheres bem cheia e a borra do café que sobra gente também é um ótimo adubo também orgânico e eu coloco duas colheres também aqui já tá pronto tá com três dias já que eu coloquei deixei conservando e aqui já é com sete dias que eu adubei gente olha para que como é que tá eu tô renovando minha horta agora novamente porque o inverno já tá passando tá chegando no verão e é melhor de cultivar olha pessoal como é que tá isso aqui é uma boa adubação e uma boa muda que eu não samei o semente para nascer aqui o tiro da matriz aqui ó isso aqui é minha matriz aqui é o tiro vários pés de pimentão ele tá colocando bem pouco mesmo porque já tá com mais de ano que só tem essa matriz aí serve só para mim fazer mudinha fiz aqui uma mudinha já de curva lembrando que hoje ela tá com sete dias que eu adubei eu vou adubar novamente aqui é outra matriz que eu deixo para me tirar os olhinhos dos covos vou até plantar um aqui isso aqui gente eu planto nessa caqueira futuramente vou colocar na minha calçada gente como é que eu faço ainda pego a água que já tá preparada aqui com é bom com o recipiente mais pouquinho pronto faço aqui ó e com se eu não fizer na água gente assim resolve também ó vocês colocassem ao redor o pé de tomate esse pé de tomate também não é de semente que eu plantei foi da minha matriz que já tá grande vou mostrar ela aqui como é que tá gente ó tá só em ramo no pé de aqui um tomate em ramo no pé de laranja só que eu vou fazer esses pezinhos aí fazer esses pezinhos aqui para quando a matriz já tá tipo morrendo aí eu planto outro esse aqui ó tirei de lá também eu vou plantar ela aqui ó e vocês vai ver gente o pé de verdura que você vai vai turbinar as gaias vai quase não aguentar de tanto ela colocar colocar fruto colocar tomate colocar pimentão e serve para todo tipo de todo tipo de todo tipo de verdura gente e pronto do jeito que tá aí ó e esse pezinho aqui tá com os sete dias que eu fui ó coisa linda e aí e aí e aí e aí e aí e aí colocando uns poucos assim gente nos pede ali para raiz absorveu ó e aí e aí e aí você vai ver com isso aqui já tá colocando sete dias de mudança gente eu mudei da matriz ó coloca aqui ó é muito carinho quero que meu pé de pimentão e tomate carregue bem muito vou botar um pouco nessa matriz aqui para soltar mais pézinho aqui é a mudinha colocar naqueles outros ali tudo pegadinho gente tudo lindo de sete sete dia se repete repete esse mesmo processo gente muito simples tem gente que o compra farinha de osso mas a casca do ovo resolve muito bem gente resolve muito tudo orgânico espero que vocês tenham gostado gente dessa dica a dica simples mas infalível resolve muito e agora vou plantar meu coentro coentro plantar ali ó tá terra tá tá preparada aqui ó é isso aí fica todos com deus